Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é especial em homenagem à novela mexicana Um Refúgio para Ele Amor. Um Refúgio para o Amor, feita em 2012 e que extrai agora, dia 26 de junho, nas novelas da tarde do SBT. E essa letra eu fiz em 2016, quando eu nem sequer imaginaria que um dia o SBT exibiria a novela. E esse dia finalmente chegou. Portanto, a letra de hoje se chama Um Refúgio para o Amor. Nunca pensei que poderia voltar a amar novamente. Vivia triste, desiludida e carente, acreditando que todo mundo não presta, que ninguém mais valia a pena. O mundo pra mim tinha se transformado em dor e decepção. Não conseguia mais sorrir, me faltava emoção. Até que surgiu você, e com seu jeito espontâneo e único de ser, conseguiu me mudar completamente. E agora vivo suspirando apaixonadamente. Refrão Em seus braços encontrei um refúgio para o amor, que pensei que havia perdido em meio a tanta decepção. Contigo pude voltar a amar com todo o meu coração. E eu só tenho que te agradecer por você me aparecer quando mais precisei. Fim do refrão Todas as relações que tive até hoje foram cheias de traições e mentiras. Sempre que pensava que finalmente ia pra frente, alguma coisa me aprontavam e eu sempre descobria. Na mesma hora, acabava tudo, pois odeio que me enganem. Com você é tudo diferente e totalmente o oposto, de todas as pessoas com quem me relacionei. Por esse motivo que a chave do meu coração te entreguei. Repete o refrão Em seus braços encontrei um refúgio para o amor, que pensei que havia perdido em meio a tanta decepção. Contigo pude voltar a amar com todo o meu coração. E eu só tenho que te agradecer por você me aparecer quando mais precisei. Fim do refrão Em seus braços finalmente encontrei todo o amor e a proteção que sempre desejei. Sou tão frágil longe de você, me sinto incompleto sem a sua presença. Ao seu lado vivo a melhor experiência, do amor que me completa por inteiro, dessa lealdade e respeito, e desse amor companheiro. Muito obrigado, meu amor, por tudo que me dá. E repete o refrão quatro vezes. Em seus braços encontrei um refúgio para o amor, que pensei que havia perdido em meio a tanta decepção. Contigo pude voltar a amar com todo o meu coração. E eu só tenho que te agradecer por você me aparecer quando mais precisei. Fim Essa letra foi feita no dia 31 de maio de 2016. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Até lá!